Música Papa Francisco chega ao Chipre e inicia sua 35ª Viagem Apostólica Internacional. O voo papal no final da manhã desta quinta-feira teve início a 35ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, que até o dia 6 de dezembro estará em Nicórgia, Atenas e Vitilene-Lesbos. Um itinerário marcado por grandes temas, em particular os da unidade cristã e do acolhimento dos migrantes. O A dos apóstolos Barnabé e Paulo, o E de ecumenismo, o M de migrantes, o H de humanidade, o mesmo invocado pelo Papa em relação às muitas pessoas que morrem no mar Mediterrâneo. Naquele Mare Nostrum, sobre o qual se debruçam Chipre e Grécia, prontos para acolher o Papa a partir desta quinta-feira até a próxima segunda-feira. O alfabeto da 35ª Viagem Apostólica Internacional de Francisco, a terceira em 2021, após a histórica visita ao Iraque em março e a peregrinação a Budapécia e Eslováquia em setembro, está incluído nestas letras iniciais de palavras que dão forma concreta ao significado de um itinerário que, num período de quatro dias, uma hora e 35 minutos, fará com que o Papa percorra um total de 4.643 quilômetros. As várias etapas da viagem papal serão marcadas pelos 11 discursos que Francisco deverá proferir nas várias ocasiões, divididos em discursos reais, nove, duas humilhas e um ângelos. Dez, por enquanto, são os temas que parecem emergir mais claramente. São Barnabé e São Paulo foram os evangelizadores de Chipre, onde chegaram juntos em 46, e da Grécia, uma terra de fé profundamente enraizada. Duas figuras imponentes, firmes na fé e fortes na amizade em nome de Cristo. É nas suas pegadas missionárias, portanto, que o Papa Francisco se apresenta, seguindo seus exemplos de pregadores do Evangelho, em dois países que, idealmente, unem o Oriente e o Ocidente. Como o pontífice assinalou na audiência geral desta quarta-feira, a viagem que tem início nesta quinta-feira será uma viagem às fontes da fé apostólica e da fraternidade entre cristãos de várias confissões. O lema da etapa de Francisco em Chipre é Consola-nos na fé, inspirado no nome de São Barnabé, que pode significar Filho da Consolação. Desta forma, explica uma nota oficial, o objetivo é sugerir a importância do conforto e encorajamento mútuos, dimensões essenciais para o diálogo, encontro e acolhimento, bem como traços salientes da vida e história da ilha. Chipre tem na sua história muitos séculos conturbados, marcados primeiro pelo domínio otomano, depois pelo domínio britânico e, finalmente, pela invasão da Turquia. Simbolizando tudo isso, ainda hoje está a linha verde, o muro militar que corta a Nicórdia de noroeste para sudoeste, tornando-a a única capital do mundo ainda dividida em duas frações separadas, a do sul, capital da República de Chipre, e a do norte, capital da República do Norte de Chipre, reconhecida apenas por Ankara. Apesar dessa complexa realidade, a ilha é um exemplo positivo, basta mencionar as palavras de Bento XVI, que visitou o país em junho de 2010. Chipre pode desempenhar um papel especial na promoção do diálogo e da cooperação, disse o então pontífice. O caminho que está percorrendo é um caminho que a comunidade internacional olha com grande interesse e esperança. Em ambos os países, Francisco irá encontrar-se com os líderes das igrejas ortodoxas locais. Nesta sexta-feira de manhã, 3 de dezembro, no Acebispado de Nicórdia, fará uma visita de cortesia à sua Beatitude Crisóstomo II, Acebispo Ortodoxo de Chipre, depois de um encontro com o Santo Síndodo na Catedral Ortodoxa da cidade. Na tarde de 4 de dezembro, porém, no Acebispado Ortodoxo da Grécia, o Papa irá se encontrar com sua Beatitude Irônimo II, Acebispo de Atenas e de toda a Grécia. Tal como em outras viagens de Francisco, esta 35ª viagem apostólica será encerrada com um encontro com os jovens. Na manhã de 6 de dezembro, pouco antes de partir para a Itália, o Papa saudará os jovens gregos na escola Dionísio, das irmãs Ursulinas, em Marussi, Atenas. Francisco ouvirá as vozes de muitos jovens, cruzará seus olhares, acolherá os testemunhos daqueles que vêm de países dilacerados por décadas de conflito, tais como a Síria. O fato que o último grande evento da visita papal seja precisamente um abraço ideal com as gerações mais jovens, destina-se a ser uma forte mensagem de recuperação, não só para a Grécia, mas também para o mundo inteiro. Migrantes e o Mediterrâneo. Esse é o tema principal dessa viagem, que será expresso em dois momentos-chave do programa. Nesta sexta-feira, às 16h, na Igreja Paroquial de Santa Cruz, em Nicótea, Francisco participará de um momento de oração ecumênica com os migrantes. No domingo de manhã, em vez disso, irá a Mitilene Lesbos, para encorajar os refugiados acolhidos no Centro de Acolhimento e Identificação. Na ilha, o Papa terá a oportunidade de se aproximar de uma humanidade ferida na carne de tantos migrantes em busca de esperança, como recordou nesta quarta-feira na audiência geral. Neste caso, será a segunda vez que o Papa irá a essa ilha, que já tinha visitado em 16 de abril de 2016, para levar proximidade e solidariedade aos refugiados no campo de Moria. Música 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 Música